Estamos de volta e agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu, com mensalidades a partir de 139 reais. É o melhor custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo, venha para a Unip, porque aqui você pode. São 12 horas e 22 minutos, você que está acompanhando a gente. Vamos atualizar informações da Ana Carolina. Você lembra daquela jovem de 18 anos que foi encontrada, infelizmente, aí esquartejada? A gente tem uma foto dela aqui e as investigações preliminárias da polícia apontavam que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas e com uma rede de prostituição. Infelizmente, o corpo dela foi encontrado esquartejado e várias partes depois foram encontradas o braço, perna, uma mandíbula, né? Que possivelmente a polícia atribuiu a ela e está passando por perícia. E, enfim, uma pessoa foi presa, que se entregou, suspeita, uma pessoa suspeita, acabou se entregando à polícia e assumiu a responsabilidade aí de envolvimento nesse homicídio da Ana Carolina. Esse aqui é o homem que acabou se entregando à polícia e ele é considerado suspeito. A gente vê o delegado aqui nas fotos, o delegado Ivo Martins, já tomando o primeiro depoimento, fazendo essa investigação aí. Ele assumiu, num primeiro momento, que foi o autor do homicídio da Ana Carolina aí e a polícia só vai confirmar se ele realmente teve envolvimento com o homicídio dela ou não a partir das informações que ele mesmo presta. É importante dizer pra você que a polícia, durante aí as investigações, dá uma certa publicidade dos fatos à imprensa aí pra gente poder tentar chegar aos autores do crime, mas algumas informações eles omitem pra poder se chegar ao verdadeiro autor, que ele pode ser aqui um costa larga, né? Ele pode estar ali assumindo e na realidade ele não teve nenhum envolvimento, não teve envolvimento com nada. A gente não pode esquecer que tem aí uma possibilidade aí de rede de tráfico de drogas e de prostituição envolvida nessa morte da Ana Carolina. Então é muita gente aí cometendo o crime pra aparecer só uma pessoa responsável pela morte e esquartejamento da Ana Carolina, que é muito complicado esquartejar uma pessoa, mas ele tá ali sendo ouvido pelo delegado Ivo Martins e a gente tá, olha, de olho pra saber se ele realmente foi o responsável pela morte da menina aí que foi encontrada, infelizmente, aí durante aí o mês de novembro. Ela aí, alguns pedaços do corpo dela, né? Essas são as últimas informações que a gente vai trazer, tá trazendo pra você. Amanhã o suspeito deve ser apresentado pela delegacia de homicídios e a gente vai tá lá pra apurar direitinho isso aí. Doze horas e vinte e quatro minutos, você que tá aí do outro lado, bora mudar de assunto, bora falar ainda ali da delegacia, a gente vai falar da delegacia geral, mas dessa vez não é crime. Um grupo de funcionárias de uma empresa que presta serviço ao governo do estado se reuniu hoje em frente à delegacia geral de polícia civil. Elas estão aí reivindicando, né, o pagamento de salários atrasados desde setembro, além dos vales, alimentação e transporte e ainda férias. Você vai acompanhar toda a matéria completa aí no jornal em tempo, né, que a gente vai trazer pra você. São investigação aí, as funcionárias que estão reclamando o atraso salarial, tá reclamando aí que não foi pago o ticket de alimentação, pelo menos o ticket, né, gente? Deposita pelo menos o ticket porque o pessoal precisa comer aí, né, e tal. E aí elas estão aí reclamando, fazendo essa manifestação. E aí a gente vai trazer outras informações pra você ainda nos nossos telejornais, logo mais às seis e vinte da noite no nosso jornal em tempo. Volta aí um pouquinho essa nota que eu não acabei não vendo. A gente tá vendo aí a empresa tá se manifestando, dizendo a empresa, a empresa Aldri Serviços Limitado informou que apenas os salários estavam atrasados e que a situação deve ser regularizada hoje, quando o governo do Estado liberar recursos para a empresa. Essa aí é a manifestação da empresa e a gente espera aí que se chegue a um consenso, né? A empresa diz que não recebeu do governo, aí as funcionárias não estão recebendo, né? Eu quero dizer que a responsabilidade, o ônus do negócio é do proprietário da empresa, né? Receber do Estado aí, fornecer o serviço é outra história, a gente pode cobrar, mas não pode deixar o salário das meninas aí atrasado porque aí também é pra acabar. Vamos lá, são doze horas e vinte e seis minutinhos, você que tá aí do outro lado, vamos trazer mais informações de polícia? A gente vai trazer essa notícia agora de Presidente Figueiredo, né, diretor? Essa semana aí a gente trouxe pra você um assalto que aconteceu em Itacoatiara. Os homens entraram na loja de Itacoatiara e acabaram roubando celulares. Pois não é que acontecia a mesma coisa numa loja lá, nem em Presidente Figueiredo? Os ladrões entraram nessa área comercial de Presidente Figueiredo e furtaram celulares. A gente vê um homem aqui nessas imagens, né? Não existe aí nenhum suspeito de que tenha outro envolvido, mas ele acaba chegando aí, ameaçando a pessoa que tava na loja e acabou aí roubando celulares. O crime aconteceu ontem, por volta de meio-dia, é isso? Eu vi o horário ali rapidinho, acho que é meio-dia e trinta e seis. Tá aí ele tentando roubar, roubando aí, né, a loja. Ele vai ainda lá no fundo da loja, conversa com o funcionário, sai sem levantar suspeitas. E as imagens foram cedidas pela proprietária da loja, que não quis revelar o nome, mas o caso foi registrado no 37º Distrito Integrado de Polícia e está sendo investigado. Olha aí, roubando aí o celular. Cabra sem vergonha, né? Pelo menos não ameaçou ninguém, como fez aqueles ladrões lá de Itacoatiara, da loja de Itacoatiara. Tá aí, ó. Ele levou um monte de celular, ficou aí andando pela loja, roubando o telefone da loja, saiu sem levantar nenhuma suspeita. Pelo menos isso. Cadê? Você vê aí a hora, olha, que ele acaba roubando ali o telefone, ó. Você tá conversa ali, tudo, bate um papo, aí vira pro lado, olha de novo, vê que não tem ninguém olhando, né? Olha ali pro fundo da loja, vai lá, vai passar a mão, vai passar a mão. Presta atenção. Vai pegar agora? Pegou. Pegou. Pegou o celular, botou debaixo da camisa. Besta. Foi ele que acreditou que não estava sendo visto, tinha circuito interno, estavam gravando tudo. E aí, aí, agora a polícia tá investigando e vai chegar a autoria dele, claro, porque ele tá aí dando as caras dele a tapa, roubando o celular dos outros. Tá pra acabar. Mas já já ser preso, já já a polícia de presidente Figueiredo identifica e acaba prendendo o homem. 12h28, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer mais informações, dessa vez informações de incêndio. Na noite de ontem, um incêndio destruiu parcialmente uma casa no São Lázaro, zona sul de Manaus. De acordo com os bombeiros, o fogo foi causado por um curto-circuito. Famigerado curto-circuito, sempre em ar-condicionado, né? Esse foi o motivo. Dentro da casa haviam quatro adultos e uma criança. Graças a Deus que todos conseguiram sair sem ferimentos. Mas a gente mais uma vez destaca o incêndio que começou a partir de um curto-circuito no ar-condicionado. Revisem. Deem uma olhada na ligação, na fiação elétrica, nos seus aparelhos de ar-condicionado. Dá uma olhadinha lá, não custa nada. Chama um técnico, um eletricista, porque o prejuízo de perder a casa é pior e é maior do que gastar ali com um eletricista, né? Então tá aí, a gente traz essa informação pra você. Graças a Deus que ninguém ficou ferido, mas a gente faz esse alerta aí pra você que tá aí do outro lado. São 12 horas e 29 minutos, o programa da comunidade vai ficando por aqui. A gente vai terminando e a gente vai terminar com imagens do ladrão lá de presidente Figueiredo, que é pra ele ser identificado mais rápido. Pessoa que conhece, liga pro 181 e denuncia o paradeiro desse cabra sem vergonha que chegou lá como quem não queria nada e levou o celular da loja. Uma boa tarde pra você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho